Quando você me deixou, meu bem Me disse pra ser feliz E passar bem Quis morrer de ciúmes Quase enlouqueci Mas depois, como era de costume Obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz E que venho até remorçando E me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre tua Venha assim Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você Eu passo bem demais Quando você me deixou, meu bem Obrigada Obrigada Obrigada, Senhor Jesus Obrigada Tchau, tchau.